Vamos seguir né rapaziada, eu quero trazer aqui informações sobre três nomes, primeiramente sobre Guilherme Bissoli, já trouxemos pela parte da manhã com a corda Vascão e retorno a falar agora pra vocês no Boa Noite Gigante. O que acontece, o Guilherme Bissoli é de fato um desejo do Gigante da Corina para 2023, lembrando, jogador que teve números muito bons nessa temporada com a camisa do Havaí, ele pertence ao Atlético Paranaense, mas esteve emprestado ao Clube de Santa Catarina na temporada de 2022, foram 14 gols em 29 jogos, o mais provável inclusive, segundo informações que tivemos nesta tarde de quarta-feira, é que o Guilherme Bissoli venha a ser emprestado novamente no ano que vem. O Vasco tem interesse na contratação do atleta, ainda são conversas iniciais, nada de proposta na mesa, mas é claro, dependendo do retorno do jogador e do seu empresário, dependendo também da abertura que o Atlético Paranaense dará nas negociações, o Vasco pode oficializar algo nos próximos dias. Inclusive tivemos também a confirmação através do Juninho, que além do Vasco da Gama, o Clube do Egito se interessa pela contratação do jogador, mas já te adianto que é um desejo do atleta permanecer no futebol brasileiro e não sair do país. Outro nome, que também surgiu nesta tarde de quarta-feira, Nathanael. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o gigante da Cunha estaria interessado na contratação do lateral Nathanael, lateral direito do Coritiba, de apenas 20 anos, considerado uma das grandes promessas da base do Coxa. Ele, nesta temporada, foi ganhando a condição de titular durante o ano e, é claro, foi visto pelo pessoal da 777 por terminar o ano como titular absoluto do Coxa como alguém extremamente promissor. E por isso, o Vasco hoje está a fim da contratação do atleta. O site aí da Rádio Banda B trouxe mais notícias sobre a situação do Nathanael. Deixou bem claro que o jovem jogador tem contrato com o Coxa até a temporada de 2025 e a sua temporada atual, aliás, a sua multa atual na rescisória, está aí avaliada em 10 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda 55 milhões de reais. E conforme apurou, além do Jorge Nicola, a jornalista Nádia Mawad, o Coritiba não tem pressa para negociar o atleta e, caso o Vasco queira realmente contar com o jogador para a próxima temporada, terá desembolsar altos valores ou até mesmo pagar essa multa no valor de 55 milhões de reais. Será que vale a pena? Um jogador jovem, um jogador que se consolidou ainda, não totalmente, realmente teve boas oportunidades e mostrou serviço nessa temporada? Vamos esperar algo mais um aí para 2023, mais jogador que interessa, jovem, novo, que tem muito a desenvolver e realmente pode chegar ao gigante da colina no ano que vem.